Voltamos para mais um vídeo aqui do nosso canal Anamelo em Portugal, eu sou a Ana e todo mundo aqui já me conhece Pra quem ainda não me conhece, me siga também lá na rede social vizinha, lá no Instagram e também no TikTok Eu estou nessas três redes aqui no YouTube, no Instagram e no TikTok com o mesmo nome, Anamelo Natuga Bom vídeo de hoje, eu quero falar com vocês primeiro e eu quero pedir pra que vocês não deixem de assistir esse vídeo aqui na íntegra, tá certo? Assistam esse vídeo inteiro, porque ao final aqui da minha fala, eu vou deixar aqui o vídeo que é exatamente sobre tudo que eu quero falar aqui com vocês Seguinte, estava eu caminhando, passeando lá pelo Tico Teco e dei de cara com um perfil de um determinado, de uma determinada pessoa De um brasileiro que mora no interior do Brasil e esse cara ele quer vir aqui pra Portugal Então eu vou contar pra vocês um pouco, mas eu peço pra que vocês assistam esse vídeo aqui na íntegra, principalmente no final do vídeo Que é onde vocês vão entender bastante aqui sobre tudo que eu vou falar aqui com vocês Esse cara, ele mora no interior, lá do Brasil, ele é um homem muito, muito, muito humilde Pelo que eu entendi também, sem estudos, ele é casado e tem dois filhos, duas crianças Uma menininha de mais ou menos cinco, um menininho de oito a nove anos, é mais ou menos isso Então são em quatro pessoas Esse homem, ele colocou na cabeça dele, de que ele vinha aqui pra Portugal De que Portugal é a Serra Pelada e que aqui ele vai ter uma qualidade de vida E que aqui ele vai viver, ganhar muito bem E que aqui a vida dele vai mudar completamente Tá, Ana, mas todo mundo sabe que a maioria das brasileiras que vêm pra cá vem com esse mesmo pensamento Bom, mas não é só isso, tá certo? O pior de tudo, eu vou contar aqui pra vocês Esse senhor, ele tem uma... ele tá lá na rede vizinha, lá no Tic Teco Ele abriu lá essa página, lá esse canal lá E ele passa 24 horas fazendo lives, lá no Tic Teco Tentando arrecadar fundos pra vir aqui pra Portugal Mas e qual o mal nisso, Ana? Sim, tem muito mal nisso, sim Vamos aqui partir aqui da ótica e do princípio que O que é que um imigrante precisa pra imigrar? Primeiro, ele precisa ter organização Segundo, ele precisa ter dinheiro Porque imigrar de um país para o outro não é brincadeira, não é conto de falas Muito menos colônia de férias Então a pessoa precisa no mínimo ter essas duas coisas pra começar a pensar em imigrar Tô falando pra começar a pensar, tá certo? Porque não é só isso, são várias coisas O cara precisa tirar o visto O cara precisa... Cara, são ns coisas São inúmeras coisas que citando aqui eu passaria o dia inteiro falando, né? E aí, esse senhor, ele abriu esse canal lá no Tic Teco Ele faz lives para arrecadar fundos Fica toda hora lá fazendo lives, pedindo ajuda Colocando videozinhos com as crianças Tentando entrar na mente das pessoas Fazendo de coitadinho E choramigando 24 horas de vídeo desse criatura lá no Tic Teco Choramigando, chorando, chorando, chorando Porque esse homem colocou na cabeça de que quer vir pra Portugal Mas aí vem o pior de tudo Inclusive, vocês vão ouvir da própria boca dele lá no final aqui deste vídeo Quando eu colocar aqui pra vocês Ele conta que enfiou na cabeça dele de vir pra Portugal Porque há dezenas de pessoas brasileiras que chegaram aqui em Portugal E que incentivaram ele a vir pra cá Tá certo? Ele vai contar Eu vou deixar o vídeo com a fala dele Tá certo? Quissá também Vou até colocar aqui Vamos ver o que eu vou fazer quando for editar esse vídeo Mas ele fala da própria boca dele Que está vindo pra Portugal Incentivado por brasileiros Que contam que aqui é tudo muito bonito e maravilhoso Tá certo? Aí Eu Assim, não é que eu entro na live dele Essas lives ficam aparecendo 24 horas Porque esse cara fica 24 horas Dizendo ele que trabalha Mas se ele trabalhasse Ele não tinha tempo pra estar 24 horas em live Fazendo live Pra arrecadar dinheiro Fundos pra vir aqui pra Portugal Aí vai vir Aí eu vou partir agora do princípio De que? Né? Eu vou explicar pra vocês Eu acho que eu já citei isso em alguns vídeos E eu acho que algumas pessoas ainda não conseguiram entender E ele é um dos que não conseguem entender Porque ontem quando ele estava fazendo live Eu entrei na live dele E eu fui lá tentar rebater as coisas Que ele e meia dúzia de doentes mentais Acéfalos Analfabetos funcionais Estavam falando na live dele E inclusive incentivando ele Dizendo pra ele vir pra Portugal Que chegando aqui Deus ajudava Deus iria prover E não Deus deu livre arbítrio Pra você, ó Pensar Somos cabeças pensantes Foi pra isso que o nosso corpo Né? Nós somos feitos com o corpo Mas aqui no crânio Na caixa encefálica Dentro dela tem o quê? Tem o cérebro Não é isso? E ele foi feito pra pensar Mas existe um ditado que diz Quando o corpo Quando a cabeça não pensa O corpo padece E a gente vai lá e tenta avisar E eu fui lá na live dele A avisar Que aqui não era isso que ele tava pensando Que ele tava sendo incentivado Por pessoas É De má índole E sabe o que aconteceu? Ele simplesmente lá me bloqueou Olá pra eu não falar nada, ó Me calou Tá certo? E ainda disse mais Que eu estava falando mentiras Foi isso mesmo que aconteceu Eu já disse aqui Vou dizer mais uma vez Eu não tenho pena Eu espero que venha Que se ferre Tá certo? Não estou sendo má Na verdade não é nem que eu espero Deus Eu até Até falei aqui uma forma errada Não é que eu espero que venha Que se ferre Eu espero que venha E eu sei que vai se ferrar Porque ele não é Ele não tem o perfil Do imigrante Que vai se dar bem aqui em Portugal Tá certo? E eu ouvi ele Na própria live Dizendo que Quando eu falei Que se ele viesse pra cá E ele não tivesse dinheiro Ele ia passar fome Sabe o que ele disse pra mim? Eu não vou passar fome não Porque eu chegando em Portugal Tenho dezenas e centenas De seguidores Que vão me ajudar Sabe quem é que vai ajudar ele Quando ele estiver aqui? Ninguém Ninguém vai ajudar As pessoas estão se fodendo aqui pra ele As pessoas estão cagando e andando E talvez sim Porque um trambolho desse Vem pra cá Aí se não der certo Vai ficar lá nas igrejas Fazendo vergonha A gente Porque é isso que está acontecendo Pedindo ajuda nas igrejas E na Santa Cruz Na Santa Na Cruz Vermelha Eu faço doação pra Cruz Vermelha Eu faço doações Porque eu tenho duas crianças E as roupas crescem bastante Então eu entrego lá E algumas eu mando pro Brasil Quando é muito nova Eu mando pra minha família Que eu tenho sobrinhos E se forem algumas coisas Não dou roupa velha Mas eu sei que são coisas Que dá pra lá Pra mandar pra lá Eu faço doações Não tô falando Eu nunca falei isso aqui Né? Eu nunca falei isso aqui Tô falando aqui Pra terminar aqui o contexto Do que eu tô falando E a moça que me atende lá Ela disse que não aguentam mais Porque só o brasileiro Pedindo, pedindo, pedindo ajuda Inclusive tem gente que trabalha Porque assim Pra fazer a inscrição Lá na Cruz Vermelha Eles pegam vários dados E várias coisas E tem gente que tá trabalhando E tá ganhando os dois E tá lá pedindo ajuda Lá na Cruz Vermelha Com certeza Pra complementar Né? Aí o cara vem dizer Que se ele vir aqui pra Portugal E ele se fuder Os seguidores vão ajudar Os seguidores estão cagando E andando pra ele Mas eu não tenho pena Sabe por quê? Porque um trambolho desse Foi avisado Um Zé Ruela desse Não foi falta de aviso Não, foi só eu Não, não foi só eu Na live dele Eu vi dezenas e dezenas De pessoas falando Cara, não faz isso não Ninguém ajuda ninguém Não, não é que ninguém ajuda Gente, não é a questão Não é essa De que ninguém ajuda A questão As coisas não estão de brincadeira As coisas não estão de brincadeira Né? Está tudo muito difícil Tudo muito caro O custo de vida aqui em Portugal É altíssimo Você tem que ter que Pra você viver razoavelmente Assim Você tem que ter uma renda De R$2.500 pra lá R$2.000, R$2.500 Pra você viver dignamente E quem é que pode? Poucas são as pessoas Que conseguem ter essa renda E você vem se deparar aqui Com um cara desse Você vai lá avisar O cara fica com te xinga O cara vem dizer Que tu tá mentirosa Porque as pessoas Todo mundo tá dizendo pra ele Que ele vai estar bem Vai se ferrar Ele vai se ferrar Literalmente Porque ele não tem dinheiro Ele não tem, ó Ele é dodói Tá entendendo? E as pessoas não acreditam E ainda ficam com raiva de mim Que tentam aqui avisar Eu não tô Não é, gente Não é dizendo Não é dizendo Ai, mas tá jogando Não é isso São coisas óbvias É tão óbvio Que vai dar errado E pra piorar Ele vai vir só Aí fica pedindo Esmolando aqui na internet Pra depois trazer a família A mulher E mais duas crianças Eu queria, meu Deus Que existisse Sei lá Alguém De uma instituição Aqui, principalmente Da AIMA Alguém aqui Sei lá Que vissem esses vídeos E que barrassem Essas pessoas Tá entendendo? Seria Eu sei que Tô falando aqui Uma coisa surreal Que não existe Mas, gente Mas é tão surreal As coisas que estão acontecendo Eu vi ontem um comentário De um dos meus seguidores Que diz que o brasileiro O Brasil é um país Dos lunáticos E é mesmo É muita gente dodói, cara Muita gente lunática O negócio Essa coisa não tá Olha, olha Das duas, uma Ou eu sou uma extraterrestre Que eu vejo as coisas assim Ou será que eu tô errada? Porque eu não tô Eu tenho certeza Porque eu estou aqui Eu estou vendo Eu tô sentindo na pele E olha, gente Que eu juro pra vocês Por Deus Que está no céu Com toda a sinceridade Do mundo Tá certo? Pra quem acredita Muitas vezes Eu digo que Eu não acredito em nada E as pessoas E as pessoas E as pessoas Que vão fazer uma obra Que vão fazer uma obra lá Não lembro Não sei o que E vão botar Pra correr De baixo de chute Na bunda E vão pra onde? Sabe lá Deus E eu não quero nem saber Porque falta de aviso Não foi Então assistam esse vídeo Na íntegra Me sigam também Lá no Instagram Ana Mello Natuga E eu vou deixar o vídeo Desse cara aqui Então tirem as suas conclusões E deixem os seus comentários Eu como turista Como turista Eu não quero ir E poxa Hoje eu fiz uma live De quatro horas da manhã Até umas dez horas Me deram os presentes Me ajudaram Estão me ajudando Pra ir pra Portugal Teve umas pessoas Que falaram Que são empresários Que tem empresa E que vão me ajudar Que vão me dar trabalho Vou dar um vídeo De ir pra lá Ninguém fez contato comigo Ninguém falou nada Cara, as pessoas Elas são São pessoas más Se você Não pode ajudar a pessoa Se você Não quer ajudar a pessoa Não pode cumprir A promessa As pessoas Não faça isso não, gente Faça isso não Sou grato a Deus Grato aos seguidores aí Que estão se sensibilizando Com a minha história Mas essa é a realidade Do pessoal aqui no Brasil Pra pior, tá? A minha ainda não é a pior Se querem me ajudar Me ajudem Eu não ia me expor Nas redes sociais Já toa Tá bom? Tá bom? Obrigado.